E nesse vídeo tudo sobre o lançamento Mibro Air, modelo da Xiaomi muito interessante, de entrada, mas que oferece coisas bem legais. Chega de enrolação, vamos ver tudo sobre esse lançamento. Bom, então tá aí o lançamento Mibro Air, um modelo de entrada, mas que oferece algo a mais, um produto que oferece um acabamento legal, funções interessantes. Durante o vídeo eu vou explicar tudo sobre ele, vou deixar o link dessa página na descrição para quem quiser comprar, o meu eu estou comprando através dessa página, desse vendedor. Estou comprando porque é um vendedor super qualificado, 98% de avaliação no AliExpress, tudo acima da média, tem muito seguidor, então bem tranquilo de se comprar. Já fez muita venda aqui do modelo Air, mais de 2 mil vendas, e o preço também é uma coisa que me chamou atenção, tá? A média aí é 200 reais, ele tá vendendo um pouco mais barato e o frete tá grátis. Então, se você também quiser comprar, o link tá aí na descrição e também nos comentários. Além dos links aí dos meus grupos no Telegram, e o link da promoção tá rolando que você pode ganhar um smartwatch ou até dois smartwatches. Então, clica aí. Vamos lá. Tá aqui o modelo, tá? Pode pagar até seis vezes sem juros. Tem aqui a opção com pulseira extra, vem a pulseira verde. A outra opção aqui de pulseira azul não tá disponível no momento. E é um modelo realmente muito bonito, tá? Um modelo com uma tela de tamanho bom, Bluetooth 5.0, certificação IP68. Então, é a opção de entrada, mas que é bem completa, tá? Doze modos de atividade física, obviamente o monitoramento do seu sono, tá? Acredito que tenha um sistema bem bacana, bem completo, com algoritmo que monitora de forma bem top o seu sono, tá? Que o sensor, mesma coisa, acredito que o sensor também vai entregar uma tecnologia legal, né? Uma precisão legal aí do batimento. E mesmo sendo um modelo mais de entrada, ele entrega um acabamento em metal, tá? Então, isso é bem interessante. Descendo aqui, vamos lá ver tudo que o smartwatch tem a oferecer. Aqui você tem todas as informações técnicas do produto. O legal é que ele tem um app próprio, que é o Mibro Fit, tá? Eu não comentei, mas essa marca, ela faz parte aí do grupo da Xiaomi, então vamos ver que é um produto Xiaomi, tá? Assim como o Mibro Fit é um produto Xiaomi, esse aqui também é. Então, você tem a garantia que é um produto de qualidade. Tem 10 dias de bateria, tá? 25 dias no modo de espera, que é aquele modo que você não conecta no seu celular. É uma tela TFT, Bluetooth 5.0, como eu já comentei. Ele aguenta temperaturas até que bem baixas, menos 20 graus, tá? Interessante. Então, se você for usar no frio, ele aguenta tranquilamente. Descendo aqui, tem informações do design do produto. Realmente é muito bonito, tá? Tá dizendo que é super leve, mesmo estando metal. E ele entra naquela categoria do Hello LS05, tá? Só que tá muito mais bonito que o LS05, na minha opinião. E também, ele tem um sistema que visualmente, pelo menos, é mais interessante que o sistema do LS05. É muito legal o acabamento, esse visual mais quadrado na lateral. Lembrando até o iPhone novo, né? O iPhone 12, que lançou agora. Com o botãozinho aqui, também na mesma cor do produto, redondo com esse visual também mais quadrado. Ficou um pouco confuso, né? Redondo, quadrado, mas enfim. Acho que deu pra entender. Muito legal o visual do smartwatch. Gostei bastante, tá? Aqui um resumo das funções que ele oferece. Aqui a questão, novamente, do acabamento em metal. Olha que bonito, tá? Então, essa parte aqui mais quadradona. Aqui tem uma parte arredondada. Top demais. Gostei muito do visual desse smartwatch, tá? Bem legal mesmo. Uma coisa interessante é que ele utiliza 95% da parte aqui de cima do smartwatch, né? Display. Então, não tem aquelas bordas gigantes, tá? É um negócio muito bem aproveitado. A tela, ela ficou num tamanho bom pra justamente não ter esse problema de bordas gigantescas, tá? Então, eu acho que na parte de design, tá? Quem bolou isso aqui fez um negócio muito bem feito. Porque a borda lateral, tá vendo? Ela ficou um pouco grande e um pouco saltada justamente pra dar esse efeito de que a tela é maior, tá? Do que ela é. E isso, visualmente, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Bom, aqui o sistema que eu falei pra vocês, tá? Um sistema diferente, tá? Na minha opinião, melhor que o sistema do LS05, pelo menos visualmente falando. Claro que no uso eu vou passar esse feedback mais completo pra vocês. Vou testar o smartwatch. Assim como eu chegar, eu faço o review, tal. Passo o feedback pra vocês e digo se é melhor ou não que o LS05 na questão aqui do sistema, tá? Então, é tipo o sistema da Samsung que você vai passando o dedo aqui e ele vai girando e você vai mexendo no menu. Bem interessante. Aqui é uma parte que eu acho muito interessante, eu gosto muito, eu sei que também vocês, ou pelo menos na maioria, gosta muito. Que é a questão de poder baixar o watch face, que é muito importante hoje em dia. E poder personalizar a sua watch face. Então, isso é possível com esse smartwatch. Você pode pegar uma watch face, personalizar. Tem também a opção de criar a sua própria watch face com uma foto, sua, uma imagem que você baixou. Então, tudo isso é possível com esse modelo, tá? Muito bom. Aqui tem algumas watch faces que vão estar disponíveis pra você poder baixar e tudo mais. Doze modos de esporte. Então, é um smartwatch de entrada? Sim, é um smartwatch de entrada. Mas, mesmo assim, ele oferece bons modos de esporte. Já foi o tempo que um smartwatch de entrada não oferece quase nada, só o básico. Não, aqui você tem vários modos bacanas. E uma coisa que muita gente me pede é um smartwatch mais barato que tenha a opção de fazer em uma academia. Levantar o peso na academia, fazer alguns exercícios dentro da academia e monitorar isso com o smartwatch. E que seja um smartwatch que não custe uma fortuna, tá? Então, com esse modelo você consegue fazer isso, tá? Tem aqui o treino livre. Também dá pra fazer uma esteira, uma bicicleta trigométrica, uma bike na rua, uma corrida, uma caminhada. Entre outros esportes, até yoga, dá pra fazer. E, claro, um elíptico, um futebol. Então, é um smartwatch que, sim, dá pra fazer atividades todo dia sem nenhum problema. Claro, se você não for aí um atleta ou algo do tipo que precisa realmente de equipamento profissional. Se você é um usuário comum, sim, é um smartwatch que dá conta aí pro dia a dia tranquilamente, beleza? Vamos lá, descendo aqui, ver mais algumas informações. É aquela coisa de sempre, tem o monitoramento do batimento cardíaco constantemente, tem um algoritmo que monitora isso e analisa as informações, te dá gráficos. Então, interessante. Isso serve pra quê? Pra você ver como é que tá o seu sono de forma decente, pra você ver como é que tá o seu batimento de forma decente. Às vezes tem algum pico estranho, ele consegue identificar essa informação. Enfim, e claro, atividade física, monitorar isso de forma decente também. Aqui, informações sobre a questão do sono, ele vai monitorar de forma bacana, como eu acabei de falar, e exibir informações completas lá no app. Uma coisa que eu gostei é que a marca tem aí o seu próprio app. Normalmente, marcas de entrada, elas não têm o próprio app. Por quê? Porque custa uma grana razoável e você tem que pagar uma equipe de desenvolvedores pra fazer um app. E isso não é barato. É um bom app, não é barato. Então, essa marca, como tem a Xiaomi por trás, tem o seu próprio app. E isso, com certeza, é muito bom. Por quê? Evita que você tenha muitos problemas, ou não tenha problema, sabe, de conexão, ficar caindo a conexão, ou às vezes não exibir a informação corretamente, ou não funcionava coisa aqui e ali direito. Então, a marca tendo o seu próprio app fica mais fácil. Porque se aparece algum bug, alguma coisa, tem a sua equipe ali e rapidamente consegue arrumar aquele bug. Se é um app que é de terceiro, a fabricante fica dependendo de um terceiro. Então, vai ter que ficar mandando suporte, e-mail, tentando falar com a equipe pra tentar arrumar e tal. Então, quando você tem o seu próprio app, é muito mais simples de corrigir algum bug, alguma coisa que possa aparecer, porque é normal. Aparece, o mais importante, na verdade, não é nem o app não ter bug, é sim a empresa corrigir rapidamente esse bug, tá. Tá aqui o layout, muito bonito, muito organizado, tá, bem simples, direto ao ponto. Tem aqui na home os gráficos de saúde. No meio tem sport, tá, provavelmente vai ter ali a opção de iniciar o GPS do celular e agregar as informações do smartwatch com as informações do celular. E, em último lugar ali, tem provavelmente a opção pra você mexer no seu smartwatch em termos de configurações, mudar o watch face, entre outras configurações, tá. E, claro, é um app que roda no Android e, como vocês estão vendo aqui, num iPhone. Então, é pra todos os sistemas, ou melhor, pros dois sistemas aí do mercado, os dois sistemas principais do mercado, Android e iOS. Enfim, aquela coisa de sempre também, monitoramento do seu dia a dia, informações aí de provisão do tempo, notificações de WhatsApp, Facebook, Instagram. Não dá pra atender chamada, mas vai te mostrar se alguém tá ligando, você pode recusar a chamada. Tem calendário, tem despertador, enfim, é um relógio bem completo, ele entrega aí bastante coisa pro dia a dia. Gostei da bateria? São 10 dias de uso, tá. E se você usar desconectado do celular, 25 dias de bateria, tá. Pra quem não usa as notificações, é uma boa, porque aí você tem bateria pro mês todo, tá. Então, você pluga uma vez por dia, cada dois dias, no seu celular pra puxar as informações, os gráficos de saúde. E aí você desconecta, caso você não utilize as notificações, tá. Então, é realmente uma bateria bacana pra um smartwatch aí mais de entrada. E IP68 não é a certificação mais top pra quem quer nadar, mas sim, dá pra entrar na água, tá. IP68 porque não serve até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Se você quer entrar na água, respeite esse limite, senão você vai ter problema com o seu smartwatch, tá. Mais uma vez, aqui o design muito legal, esse design quadrado aqui tá bem top. A borda, como dá pra ver, ela é bem pequenininha, tá. Eles conseguiram aproveitar muito bem a área ali frontal do smartwatch. Aqui tem mais alguns detalhes, acabamento bem top, tá. Embaixo parece ser tipo um black piano, show de bola. Aqui, novamente, mais informações técnicas pra quem quiser ver. Eu gostei que vem com o Bluetooth 5.0, então isso garante uma conexão estável, não vai ficar caindo a conexão. Automaticamente melhora a bateria, tá. Então, isso é show de bola. Beleza? Na descrição tem um link pra quem quiser comprar esse lançamento. É um lançamento que tá valendo bastante a pena, sem dúvida alguma. Assim como eu chegar, eu trago pra vocês o review completo, é um produto que eu tô bastante ansioso pra testar. Parece ser bem interessante, principalmente pelo sistema, que é diferente. Na descrição tem um link também dos meus grupos, tem um link da promoção que tá rolando. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.